Vamos A bala que já não queria ir Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou fazer isso aqui. O que é isso? 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 O que é isso?